Uma tarefa que eu acho urgente, uma questão que eu acho que tem que se resolver na prática o mais urgentemente possível, que é de como é que se encontram novas formas de organizações políticas para os desafios de hoje. O sentido é que nos anos 60 tinha a figura do partido, tinha o modelo de um partido centralizado que colocava à frente a luta de classe, muitas vezes de maneira um pouco abstrata e não concretamente, que não via mediações dentro dessa luta, não tomava em consideração as lutas ditas de minorias, tipo luta das mulheres, luta dos negros, lutas homossexuais, outras orientações sexuais. Essas lutas então tiveram que se autonomizar em relação a esse partido e se autonomizar em relação à classe, mas de maneira que hoje em dia se torna tão absoluta que há pouco diálogo e que se parece que se tornou uma balcanização, esse é o termo, de lutas de sujeitos que não teriam nada a se dizer uns aos outros. E isso é profundamente pouco produtivo para a luta, no sentido que parece vir uma tautologia. Só pode falar quem é de tal categoria a respeito de tal coisa. Então, essa pessoa, por exemplo, uma mulher só pode falar dos problemas de mulher, quer dizer que só ela pode falar dos problemas de mulher, quer dizer que ela só pode falar desse assunto e não pode falar dos outros. Os negros só teriam então o direito de falar sobre os negros, os homossexuais, sobre as questões homossexuais e nenhum assunto mais. Então eu acho que é preciso, hoje em dia, depois de 2008, com essa crise, com essa retomada também de lutas que a gente vê em vários pontos da Europa, também encontrar formas que superem, de certa maneira, os movimentos sociais tais como a gente conhece, que não sejam mais movimentos sociais organizados através de uma pauta só, mas que sejam incapazes de justamente articular todas, ou pelo menos uma grande parte dessas opressões específicas numa luta comum. Porque senão, de novo, assim serão sujeitos que são oprimidos em relação a um certo assunto, que terão um monopólio de falar desse assunto, um monopólio que é intransigente, que não permite a fala do outro, mas que essa fala então dos movimentos sociais só tem um Estado como interlocutor. Só que esse Estado aí não dará conta dessas nossas demandas.